Venho com a indicação número 80 de 2023, demonstrando a necessidade de trazer um psicólogo para atuar diretamente e exclusivamente com o Conselho Tutelar Municipal de Alto Garças. Sabemos da importância porque é através do profissional psicólogo, Luiz, que nós teremos o respaldo de reconhecimento da necessidade e urgência de cada caso. A gente sabe que existe um trabalho feito com os adolescentes, com as crianças, em situação realmente de denúncias por algum abuso. E as conselheiras, elas são pessoas que detêm de uma importância muito grande nessa tarefa. Mas é o profissional psicólogo que vai identificar e orientar, conversar com essa criança ou adolescente que está aí sendo, no caso, a vítima em toda situação. Então, não só pelos nossos adolescentes e crianças, mas realmente que o nosso gestor, nosso secretário de assistência social, possa estudar essa viabilidade de contratação para que a gente tenha sucesso com toda essa situação que já é tão delicada e tão trágica na vida dos adolescentes e das crianças que passam por essas situações. Buscando, nesse momento, ajudar de alguma forma essas pessoas que viveram ou que viverão ainda, porque é um caso que, infelizmente, ainda haverá outros que virão. Mas a gente vai ter essa preparação, essa pessoa profissional para auxiliar. Bom, presidente, no próximo, segunda-feira, é feriado. Como que fica a situação de sessões aqui na Câmara? Conforme a portaria que foi baixada, gostaria já de deixar o convite para todos os ouvintes da nossa TV Rio Garças, os nossos telespectadores, que a sessão não haverá no dia 1º, a próxima 2º, mas no dia 8 de maio, que é a outra segunda-feira, começaremos a sessão de substituição às 18h e logo mais às 19h, que será a sessão do dia.